Alô, povão, agora é sério? É, estamos aqui. Black Sabbath, serviço de preto, melhor serviço da praça. Acabamos de chegar no hotel. Em Londres. Eu, minha comadre, Carlinho, todo bom? Oi, Laura. Dona Laura, olha que maneiro. Tá cuidando da gente aqui. Já fizemos o credenciamento, você pode ver. Olha, realmente estamos na Olimpíada de 2012, aqui em Londres. Estamos agora fazendo um check-in. E é isso. Daqui a pouco mais imagens. Hoje é dia de folga. Vou dar uma voltinha por aí para mostrar para vocês como está Londres. Está friozinho. Viu? Viu, Laurinha? Até já, galera. Bem-vindo, bem-vindo, Jorge. Massa. Black Sabbath, serviço de preto, o melhor serviço da praça. Muito bom, muito bom. E aí, mas onde é que eu...